Olá, minha amada! E nesse vídeo eu quero poder te orientar, porque eu estou recebendo tantos, né, mas tantos comentários de meninas vindo me dizendo assim, Patrícia, meu sonho é engravidar, mas eu tenho vários policísticos. Eu quero engravidar, mas eu tenho problema de endometriose. Eu quero engravidar, mas eu tenho obstrução nas trompas. E, Patrícia, me dê dicas, me dê orientações. E eu sempre busco, sabe, estratégias pra poder ali driblar aí essa infertilidade pra que você venha conseguir engravidar, ok? Então, eu criei uma estratégia bem legal, independente se você tem endometriose, se você tem ovários policísticos, obstrução nas trompas, bem legal. E eu tava aqui anotando, né, e eu gostaria até de passar pra vocês aqui algumas dessas estratégias, né? Então, assim, a primeira, o primeiro item que eu acho bem interessante é começarmos tratando o estresse e a ansiedade, o transtorno da ansiedade, né? Eu acho bem interessante começarmos aí nesse ponto, né? Então, seria um passo a passo, eu quero passar pra vocês, mas primeiro eu vou colocar aqui os tópicos pra depois nós conversarmos direitinho. O próximo passo, depois que você já tratou a sua ansiedade, o seu estresse, vamos iniciar trabalhando aí nessa limpeza no seu útero e nos seus ovários, ok? E ali também nas trompas. Então, essa limpeza está ligada à desintoxicação. É necessário, sim, fazer essa desintoxicação. Ah, já vou começar a tomar o complexo vitamínico, mas você nem fez essa desintoxicação. Por que que é importante fazer essa desintoxicação? Veja, um computador, né, carregado de vírus, me diga, ele funciona plenamente? Funciona perfeitamente esse computador? Não, ele vai ficar travando, né? Todas as funções ali não vai dar certo. Então, o que é necessário fazer? É necessário fazer uma formatação, uma limpeza nesse computador para que as funções dele venham começar a funcionar ali perfeitamente. O seu corpo, vamos colocar ali que não fosse o computador, está carregado, né, de várias impurezas. Então, é preciso, sim, fazer essa limpeza, essa desintoxicação para que quando você começar a fazer um tratamento com um complexo vitamínico, por exemplo, o ácido fólico, o seu corpo venha começar a absorver perfeitamente todos os nutrientes. Daí, sim, o seu corpo vai começar a responder a fertilidade, ok? Por isso que eu achei muito interessante colocar esse tópico aqui como a limpeza e desintoxicação. Próximo ponto que eu coloquei aqui, tratamento com vitaminas, né? Então, depois que você fez essa desintoxicação, agora vamos começar a aplicar nesse complexo vitamínico, porque, é claro, uma mulher totalmente é nutrida com os devidos nutrientes e vitaminas, o seu corpo vai se responder de uma forma mais positiva, ok? Então, tratamento com vitaminas. Depois, o que nós vamos fazer? Vamos induzir a ovulação, tá certo? Existe a indução de forma natural, de forma natural, porque esses indutores sintéticos, acaba tendo aí alguns efeitos colaterais, né? Então, o ovário, o melhor, ele fica muito carregado, isso vai trazer muitas complicações. Mas agora, se nós acharmos uma estratégia para uma indução natural, vai ser este, o caminho vai ser essa chave, ok? Depois que nós fizermos aí esse tratamento com vitaminas, a indução de ovulação, nós vamos, então, começar a produzir o muco cervical. Se você tem muita dificuldade nessa produção do muco, eu quero, então, te instruir como você pode estar fazendo isso, é muito importante, porque se você tem pouco, muito pouco, desse muco, né? Aquele muco transparente, é uma das causas que está atrapalhando de você engravidar, porque o muco, ele tem essa função de proteger, envolver, acolher os espermatozoides ali da acidez da vagina. Então, tudo começa por ali. Então, talvez muitos espermatozoides estão se perdendo, estão morrendo por conta disso. Então, o muco, ter assim esse muco perfeito, com qualidade, ele é muito importante para uma mulher que tem ali muita dificuldade para engravidar. O próximo ponto, o próximo passo, é nós cuidarmos um pouquinho da produção de sêmen do seu parceiro. Como que está a produção dele? Será que está baixa? Como que está a qualidade desse espermatozoide? Porque se ele estiver com uma baixa qualidade, essa gravidez não vai ter andamento. Por isso que você está tendo aí um aborto espontâneo, porque se tiver qualquer tipo de anormalidade no espermatozoide, sim, o seu corpo não vai dar andamento, essa gravidez vai expelir, tá certo? Então, é muito importante nós termos aqui uma boa quantidade de espermatozoides e também não só a quantidade, mas também a qualidade dele, tá certo? Porque se eles não forem assim perfeitos, ele nem vai conseguir vencer todas as barreiras para encontrar o óvulo e fecundar esse óvulo. Então, é muito importante. Próximo passo é nós entendermos um pouquinho sobre o período fértil. Patrícia, eu tenho um ciclo irregular, né? Então, é importante você identificar o seu período fértil, porque não adianta nada você ter aí um monte de relação e você não conseguir encontrar o fim da pimba, né? O dia auge, né? Para que você venha conseguir engravidar. Então, a chave é encontrar o período fértil. E o último ponto que nós, que eu coloquei aqui, no passo a passo, para você conseguir engravidar, é relação sexual. E isso tem alguns segredos. E esses segredos, uma relação sexual é fundamental, hein? Bom, eu coloquei todas essas informações em um único só lugar e de forma toda, toda detalhada. Eu quero apresentar para você o meu novo ebook, estratégias para você engravidar rápido. Então, são só estratégias. Sabe esses tópicos que eu mandei para você? Tem muito mais. E eu coloquei de uma forma assim, passo a passo, para que você venha conseguir entender o que você precisa fazer. Nesse material tem indicações incríveis que vai se colaborar para a sua fertilidade, ok? E eu fiz para você um preço bem legal, porque o valor dele, original, não é esse não que está sendo apresentado para você, tá bom? Não é esse não. Só para as minhas seguidoras aqui do canal Boa Gravidez, eu vou deixar disponível aqui na descrição um link onde este material vai estar disponível por apenas R$31,90. Por apenas esse valor, ok? Então, eu vou deixar o link para você com esse desconto só para as minhas seguidoras, ok? Você pode sim adquirir. Se você também preferir, você pode deixar aqui embaixo nos comentários aquele eu quero, sabe? E também junto você pode deixar para mim o seu e-mail, porque é através desse e-mail que eu vou conversar com você de uma forma individual, ok? Eu tenho certeza que este passo a passo, essas estratégias, vai ser sim um passo gigantesco para a conquista do seu tão sonhado positivo. Me diga qual é o seu sonho. Eu sei qual é o seu sonho. O seu sonho é ter seu filho, é ter esse bebê, é você fazer um teste de gravidez e aparecer lá as duas listrinhas, ter lá o seu positivo. O seu sonho é sentir o seu bebê se mexendo lá no seu ventre. O seu sonho é ter esse bebê no seu colo. O seu sonho é você olhar para o seu bebezinho e ver se os traços ali estão parecidos com você ou com o seu parceiro. Este é o seu sonho. Então não desista dele. Sabe por quê? Se você desistir do seu sonho, talvez ele nunca se realize. Que você possa ter uma mente positiva. Entregue, entregue o seu sonho nas mãos daquele que pode te dar. Sabe quem pode te dar? Deus. Porque ele é o dono da vida e ele dá para quem ele quiser. É. Então entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Amém. 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 Amém.